A CIDADE NO BRASIL Vocês nasceram pra isso. Seu alvo, o General Winkler, deve estar na extremidade frontal dos Epplin. Entendido, Epplin. Como é que você está, Dias? Bem que nem bebê. Não, 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 não. Eu gostei muito da sua chance, que você... Naja, só para tiverem, por favor. Obrigado. Não, 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 não. A gente precisa de um código para essas portas. Vamos ver se o encontramos. Ei, Fritz, eu vou esquecer sempre o código para essas portas de segurança. Como é que foi? Vamos! Obrigado. Obrigada, Jess! Estes minicomutadores são muito massa. Eu não posso ir. Estes minicomutadores são muito massa. Eu vou voltar para o meu sentimento. Estes minicomutadores são muito massa. Mas que merda! Estes nazistas não esperavam pelas irmãs Blazkowicz. Sem dúvida, cara! Estes minicomutadores são muito mais todos os estes confiáveis. O que? Beleza! Beleza! Eu vou mudar a posição! Beleza! 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 Continua assim! Você é incrível! Eu vou cuidar desse daí! Eu vou cuidar desse daí! F***! 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 O que é isso? Me dá uma mãozinha aqui, Jess. Você tem um monte de histórias aqui pra colocar num livro, Sol. É. Só espero que eu tenha tempo de escrever tudo isso. Você tem um monte de histórias aqui. 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 Você tem um monte de histórias aqui.